Opwise, o podcast oficial do OpLab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Eu sou o Alexandre Abidum e aqui como sempre Marcelo Paz, está com um cenário diferente aí, beleza Marcelo? Fala Abidum, fala Renoir, hoje eu estou aqui direto dos estúdios da Zen Econômicas aqui e hoje o nosso convidado é um convidado bastante polêmico aí, gosta de, costuma causar algumas polêmicas no Fintuit, o nosso super amigo aí, apresenta ele para a gente, Abidum. Exatamente, e o cara é bastante versátil, tem muita coisa bacana para ensinar para a gente, ele é economista, gestor de portfólio, quanti, fashionista wannabe, libertário e gosta de arte também. Seja muito bem-vindo, Renoir Vieira, beleza cara? Beleza, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso. Maravilha, Renoir. Primeiramente obrigado por você ter aceitado esse convite. Pra gente começar aqui, a gente sempre gosta de perguntar para o convidado, o que que te atraiu no mercado financeiro? Como que você começou a se interessar por isso? Foi uma coisa desde criança, tinha alguém na sua família que já mexia com o mercado financeiro? Como é que foi isso? Não, não tem ninguém na minha família que tenha operado alguma vez. Eu acho que assim, na realidade, minha família, acho que o máximo que as pessoas fazem é renda fixa, papai com mamãe, assim, né? Um negócio bem tranquilo. Não, eu comecei a me interessar porque quando eu tava... Eu sempre gostei, assim, de economia, de ler sobre negócios, de ler muito sobre o que tava acontecendo, sobre empresas, tal. Eu sempre gostei disso. E, na realidade, quando eu tava pra decidir o que eu ia fazer na faculdade e tal, eu comecei a me interessar mais, assim, tinham pessoas próximas a mim, assim, amigos ou... Pessoas próximas, assim, amigos que investiam ou que olhavam, acompanhavam o mercado. E eu sempre tive amigos bem mais velhos do que eu, né? E eu sempre era o mascote da turma, né? E agora não, tô velho, né? Mas antes era... Quando era novo, eu tinha amigos bem mais velhos do que eu e eles se interessavam por mercado financeiro, investiam e tal. Na época, o mercado era bem menos organizado, enfim, bem menos soficado do que é hoje, né? E já tinha, né? Muitos fóruns, muitos grupos, muitas coisas na internet, né? E foi assim que eu comecei a me interessar, lendo muito na internet, lendo depois livros e... enfim. É, você falou numa live com o Roxo, que devido à expansão monetária que está sendo feita pelos bancos centrais, você acha praticamente impossível os metais preciosos não subirem, né? Você carrega nas suas posições ouro e prata, só ouro? Como que são as suas posições com relação aos metais preciosos? Não, eu tenho prata. Eu acho que a questão da prata é que a prata tem uma volatilidade maior, né? Mas a prata não só serve como uma maneira de você guardar valor, né? Mas também tem várias aplicações industriais, etc. Então, apesar da volatilidade da prata ser maior, Agora, eu acho que a prata é um melhor veículo, porque mesmo que tudo melhore, né? Com muita volatilidade, mas acho que a prata vai sofrer menos, mesmo quando tiver uma reversão aí dessa política monetária, que, assim, parece vai demorar muito tempo para acontecer, né? Quando acontecer, eu acho que eu vou ter mais tempo para me livrar da prata do que do ouro, né? Em função de que, muito provavelmente, essas políticas só vão se reverter se a economia estiver bombando. E se a economia estiver bombando, vai ter demanda pela prata, por causa dos processos industriais, que a prata é parte, né? Então, eu tenho a visão de que a prata é o melhor veículo aí para quem não quer ter que ficar olhando para esse negócio todo dia, que é o meu caso. Ou seja, o benefício seria dos dois lados, né? Tanto por causa da impressão monetária, quanto por um reaquecimento da economia que faria o processo industrial se expandir, né? É, eu acho que o que acontece é que a base monetária, ela está num determinado patamar e ela não vai cair desse determinado patamar de um dia para o outro, né? E é muito provável que isso aconteça de maneira muito suave, né? Ao longo de muito tempo. E aí, o que eu acredito é que os processos de demanda, os processos que naturalmente criam demanda pela prata, né? Provavelmente, eles vão entrar antes da base monetária cair significativamente. Então, a prata até pode começar aí a ter uma tendência, não agora, né? Mas mais para frente, uma tendência de baixa, né? Mas vai dar tempo de sair tranquilamente aí. O ouro eu já não tenho tanta certeza. Mas você acha que essa base monetária tem chance de cair? Porque a gente viu, eles começaram a tentar reduzir aí o ano passado e rapidamente tiveram que reverter o processo, né? Você acha que tem alguma chance realmente dessa base monetária cair algum dia? Eu acho que essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é o seguinte, né? O mundo está numa situação desesperadora, né? Porque o que está acontecendo, né? Você tem uma série de economias, aliás, eu diria que praticamente todas as economias, né? Importantes, significativas, muito dependentes de estímulos, né? E quando você tenta reverter os estímulos, né? A economia piora tão significativamente que você é obrigado a enfiar estímulos de novo. Mas é óbvio que isso não pode continuar pra sempre, né? Eventualmente, as coisas vão, eu não diria se normalizar, mas vão se estabilizar de alguma forma, né? E eu acho que a gente está indo em direção a um abismo, né? Do ponto de vista da economia global, do ponto de vista de estímulos, né? Você vê que é absurdo, né? Na Europa, já estão colocando essas questões de renda básica, né? Tipo, todo mundo recebeu um dinheiro do Estado, né? Não importa se você precisa, não precisa, você vai receber. Imposto negativo e tal, né? O Brasil, apesar de não poder fazer isso, né? Está caminhando para o mesmo cenário, né? Aliás, nos últimos dois dias aí o mercado piorou, né? Em função dessa questão, né? De o Brasil não estar em situação fiscal confortável e ainda assim estar querendo aí criar programas de distribuição de renda, imposto negativo e etc. Eu ouvi outro dia, né? Uma declaração aí do Jakursky, né? Sobre a morte do capitalismo, né? E eu sinto que a gente está passando por isso mesmo, né? Pela morte lenta e gradual e dolorosa do capitalismo, né? As pessoas não querem receber benefícios, dinheiro, recursos sem trabalhar. Em que você tem diminuição grande da participação no mercado de trabalho, né? Você tem aí uma geração inteira que um amigo meu, né? O Henrique chama de nem-nem, né? Que é o cara que nem estuda e nem trabalha, né? Então você tem aí uma série de problemas, né? No mundo e é claro que isso não vai dar certo, né? Eventualmente isso vai dar errado porque o problema do socialismo é justamente quando você acaba com o dinheiro das outras pessoas, né? Não, me parece que eventualmente a gente está chegando... No Brasil a gente vai chegar mais rápido, eu tenho certeza disso, né? A gente vai chegar no ponto em que as pessoas que têm dinheiro vão falar Escuta, acabou, né? Chega de brincar com o meu dinheiro, né? Nos Estados Unidos ainda tem um pouco pra ir aí, na Europa talvez tenha um pouco pra ir Mas a realidade é que uma hora você inescavavelmente acaba sem dinheiro pra brincar, né? Seguindo a linha disso que você falou, a gente está vendo aí dívidas cada vez maiores dos países Algumas realmente impagáveis e muitos têm falado sobre o tal do Great Reset, né? O reset do mundo financeiro Eu queria saber o que você acha disso e qual seria, de repente, a sua exposição, o seu portfólio nesse caso? Eu imagino que não seja algo que vai acontecer no próximo ano, talvez nem na próxima década Mas de tempos em tempos, a cada século, a gente tem aí uma mudança de padrão monetário, né? O que você acha disso? Eu acho que o difícil é você saber qual vai ser o novo padrão, né? A gente saiu do padrão ouro Tinha que acabar mesmo, né? Quer dizer, não dava pras economias crescerem, né? Lastreadas em ouro, né? A gente está mais ou menos nesse padrão aí já há algum tempo Mas tudo indica que os bancos centrais e os governos, na tentativa de evitar crises, né? Passaram do ponto E, na realidade, eu não sei se vai ter uma mudança de padrão monetário O que eu acho que vai acontecer, né? Aliás, o Taleb fala bastante isso, né? É mais ou menos assim, né? Você tem um problema, né? E aí você ataca o sintoma, né? Você ataca o sintoma, ataca o sintoma e tal Até que um dia, não adianta, né? Você não consegue mais atacar o sintoma, né? Então, é mais ou menos, acho que, o que está acontecendo na economia A gente está mantendo um monte de empresas que não deveriam mais existir Isso é mais ou menos, sei lá, 30% das empresas no mundo, né? Se você usar aí esses, mais ou menos, o parâmetro do que é a economia americana, né? Talvez a China seja até pior, né? Você tem, sei lá, 30% das empresas que são zumbis, né? Que o cara não está crescendo, não está gerando lucro Ele está vivo só porque está conseguindo catar e rolar a dívida para frente E empurrar o problema com a barriga, né? Isso não vai durar para sempre, né? Eu acho que o que vai acontecer na realidade, né? É que essas empresas vão, eventualmente, quebrar, né? E a base monetária, ela vai se ajustar em função de que a economia vai ter que se ajustar Ao fato de que 30% das empresas vão quebrar, eventualmente E aí a base monetária vai cair, acompanhando isso, né? É isso que eu acho que não dá, né? A gente está num nível de... A gente está num nível tão longe, né? Do que seria o equilíbrio, né? Que, eventualmente, o equilíbrio vai se impor sozinho, né? Eu até achei por uns dias aí, por algumas semanas, né? Que o Covid poderia ser, né? O trigger, né? Para que ocorresse esse grande reset aí que você se refere, né? Infelizmente, eu digo de verdade, infelizmente não foi dessa vez Porque quanto menos você... É, quanto mais tempo você empurra o problema, né? Maior ele fica E vai chegar, vai chegar o momento, né? Que o Banco Central americano vai imprimir dinheiro E ninguém vai querer E a gente já está vendo certos sinais nessa direção, né? De desvalorização do dólar De aumento aí da valorização dos metais preciosos Das ações, né? De empresas, né? Eu acho que isso reflete, de certa forma, né? O começo de um processo que é longo Mas eu tenho que discordar de você Quanto ao timing, né? Eu acho que as coisas estão tão longe, né? Tão longe do equilíbrio Que é impossível que Que nos próximos... Nos próximos anos a gente não veja Alguma coisa muito grave nos mercados Para o que não vai ter solução, né? A solução vai ser Deixa o que tiver que quebrar, quebrar E começa a partir daí Que, aliás, eu acho que é como deveria ser A economia sempre O processo inflacionário poderia ser um dos triggers Desse movimento, você acha, Renato? Que pode acontecer por conta dessa impressão monetária? Porque em algum momento isso deve gerar inflação De alguma forma, né? Nos Estados Unidos, em outros países ou não? Não, o problema é o seguinte O problema é que essa inflação Inflação mesmo Inflação mesmo, né? De preços Eu acho muito improvável Que a gente veja Enquanto a gente estiver vendo Inflação de ativos A gente não vai ver inflação de preços E eu vou te dizer O porquê, né? Porque Na realidade, né? Você pega um Uber hoje O dono dos acionistas do Uber Em troca de crescimento Estão te financiando Estão te vendendo o serviço Uber A um preço mais baixo do que o custo marginal E isso é deflacionário Isso é deflacionário E você tem como Uber Uma série de outras empresas Vendem, né? Abaixo do custo marginal Pelo crescimento, né? Então elas abrem mão de margem Para crescer rapidamente A conta fecha Porque quando o cara precisa de dinheiro Ele vai no mercado E emite ações a um preço mais alto Do que estava antes E esse processo Ele tem continuado Nos últimos 10 anos Aí a gente tem visto esse processo Então, mas em fim Normalmente em fim de ciclo econômico Um dos triggers que faz a inflação subir São as commodities E a gente está com as commodities Já há um bom tempo E o índice de commodities Bem baixo Os preços de commodities bem baixos Não poderia ser esse Apesar de... O dinheiro está indo para a inflação de ativos Eu entendo Mas será que... A gente não pode estar no fim desse ciclo E as commodities Seriam o que puxa essa inflação E a inflação puxa os juros Que fazem com que essas empresas Esses 30% de empresas zumbis Que você está falando Comecem a quebrar E esse processo se start Essa seria uma ideia, né? Eu acho que a questão é a seguinte O mundo hoje Ele é muito mais serviços Do que produto, né? E aí você pode... Eu quero dizer produto Do ponto de vista físico, né? Material, né? Material, exato Então o mundo hoje É muito mais serviço É tudo as a service, né? E o que acontece, né? Dado que é tudo mais serviço Do que produto, né? Por mais que as commodities subam, né? Elas têm um impacto muito menor Na inflação hoje Do que tiveram em todos os outros ciclos, né? A importância das commodities Na economia global, né? Ela está diminuindo, né? Porque, sei lá Pensa o seguinte, né? Antes você precisava comprar um CD, né? Se queria escutar música Você comprava um CD, né? Isso aí acabou, né? E, pô, o CD era o quê? Era petróleo Era metais Era uma série de coisas ali e tal Que você usava para fazer um CD Hoje acabou, né? A demanda por isso é zero, né? Inclusive, quer dizer A OPEC, né? Já acho que está meio que jogando a toalha Meio que dizendo o seguinte Olha, o pico do consumo de petróleo no mundo Passou, né? E agora o mundo vai decair aí A demanda por petróleo, né? Nos próximos 50 anos É claro que é um período muito longo, né? Mas é mais ou menos isso Então É claro Ainda pode ser que isso aconteça Mas olha o caso do Brasil, né? O caso do Brasil A gente tem o IGPM Que é um índice de preços, né? Que praticamente não tem serviços dentro Ele tem mais, né? Produtos, etc Alimentos, commodities e tal Ele está rodando, sei lá 12, 13, 14, sei lá quantos por cento agora Não sei qual é o último número de cabeça Mas ele está rodando muito acima Do que a inflação medida pelo IPCA E isso mostra o seguinte Por que isso está acontecendo? Apesar das commodities Apesar de material de construção Estar bombando no Brasil, etc Por que isso está acontecendo? Porque serviços estão rodando Numa inflação praticamente zero Ou negativa em muitos casos, né? E isso faz com que você tenha Essa situação Então, olha só que interessante Os produtos físicos Se a gente encarar o IGPM Como inflação dos produtos físicos Os produtos físicos estão rodando a 14% Mas a inflação geral da economia Está rodando a 2% Porque serviço está rodando negativo E serviço é muito importante, né? Então, eu acho que A gente não vai ver inflação tão cedo aí E com essa mudança de framework do FED Para target inflação média, né? Em vez de inflação pontual, né? O hurdle para o FED subir juros Está muito longe, né? Está muito longe no futuro aí Renor, você já falou numa live com o Roxo, né? Falando agora um pouquinho de operações Você já falou que vender bem a volatilidade é uma arte E você, inclusive, já teve posições que vão contra a manada Vamos dizer assim Então, teve lá short Tesla Via varejo, etc Nesse momento você está com alguma posição dessa? Esse tipo de estratégia é algo só para profissionais? Ou você acha que alguém que está iniciando no mercado Poderia se aventurar Montar uma estratégia dessa? Eu acho que Eu vou descrever isso Da maneira mais simples possível, né? Apesar de ser uma estratégia relativamente complexa Porque envolve uma série de parâmetros Se você vai, de repente, vender uma call Vender uma put Se você vai fazer uma venda coberta Um straddle O que você vai fazer, né? Do meu ponto de vista O que acontece é o seguinte, né? A volatilidade no mercado Ela está surpreendentemente baixa Surpreendentemente baixa Em alguns casos, né? Então você vê as volatilidades realizadas Tradendo acima, né? Da volatilidade implícita Em muitos casos E para papéis Que você não deveria esperar isso E isso aconteceu Porque muita pessoa física Começou a aprender a fazer venda coberta, né? E aí você tem um monte de gente Fazendo venda coberta Uma pressão também Dos market makers, etc Então esse negócio está caindo aí A volatilidade implícita Em muitos casos está muito baixa Mas lá atrás, né? Sei lá, dois, três meses atrás, né? Lá em julho, por aí, né? A realidade era outra, né? Tinha muita gente Querendo comprar o upside aí, né? Dessas ações populares aí Via varejo, cogna, cielo, etc E você saber vender volatilidade Realmente é uma arte, né? Porque você tem que acertar a volatilidade Tem que ter a disciplina De fazer o delta red certo Ou mesmo assumir um direcional, né? Você pode, de repente, assumir um direcional aí Que é o que eu gosto mais de fazer, né? E sim, eu carrego na minha carteira aí Ainda o short Tesla Short Amazon Short via varejo Short... Que mais que eu estou short? Enfim, eu estou short em um monte de coisa sempre, né? E... É, não Isso é uma questão... Não é possível, na minha cabeça, né? Não é possível que tudo esteja no preço certo, né? Se tem coisa barata Tem que ter coisa cara também, né? E o que eu vou te dizer a respeito, né? De... Por que disso, né? É o seguinte, né? Se você coloca Uma mesa de poker, né? Se você coloca Me coloca numa mesa de poker Coloca o campeão mundial de poker O campeão brasileiro de poker Você vai olhar ali Vai ter eu O campeão brasileiro de poker O campeão mundial de poker Você sabe quem é o pato na mesa O pato sou eu É óbvio, né? Agora, se você coloca Numa mesa, né? Pra operar ativos, né? Um cara que começou ontem O market maker Que dá preço nas opções, né? Que é, sei lá Um cara que tem anos de experiência Provavelmente trabalha no Morgan Stanley No Credit Suisse No Goldman Sachs, etc E me coloca na mesa Eu acho que você sabe quem é o pato É o cara que começou ontem, né? Então, eu adoro vender opção Pra pessoa física Acho que é uma estratégia Boa Que dá dinheiro recorrentemente E é claro Que como toda operação, né? Tem Tem um índice de acerto Um índice de erro Tem uma probabilidade Eu digo sempre o seguinte Se você fizer o tamanho certo Você não vai ter problemas Porque você vai ganhar em média Vai perder algumas vezes Vai ganhar outras Mas em média você vai ganhar E eu vejo que tem uma Que tem aí essa dinâmica, né? De muita gente nova no mercado Querendo ficar rico muito rápido Que não existe Tem essa demanda, né? Às vezes por upside, né? Às vezes por proteção Tem de tudo, né? Mas eu uso aí O API do App Lab, né? E os dados que são públicos Estão disponíveis aí Da B3, né? Pra mapear Como é que é o delta do mercado Como é que é o gama do mercado E quais são as opções, né? Que tem mais demanda, né? Que estão tendo mais demanda aí De pessoa física, né? E quando eu faço isso Eu identifico aí Muitas vezes Algumas operações boas Pra vender E eu tô sempre aí Pra dar liquidez Pro mercado, né? É, a gente Talvez eu vou até Ter que cortar isso aqui Brincadeira Porque você tem Um acesso exclusivo Aí A API do App Lab Ainda não é disponível Pra todo mundo Só uma brincadeira aqui Mas em breve A gente pretende Disponibilizá-la Pro pessoal aí também Vamos mudar um pouquinho De assunto aqui De mercado Pra dar uma leveza Aqui pro nosso papo, né? Você disse que é Fashionista Wanabi 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 O que seria isso? Tem alguma marca Ou empresa de moda Que você tá long e short? Como é que? Conta pra gente um pouco disso Não, eu Eu sempre gostei muito de moda Eu gosto, na verdade, né? E eu acho que muitas das pessoas Vão entender isso Quando escutarem, né? Eu gosto de coisas bem feitas Eu gosto de coisas realmente bem feitas Que o cara não corre só aquele extra mile Pra entregar uma qualidade superior Ele corre vários outros, né? Várias outras milhas, né? Pra entregar uma qualidade que é Extremamente superior E eu acho que é isso que Que me move É isso que me motiva A fazer O que eu faço, né? Se você olhar as coisas que eu faço Os estudos que eu faço, etc Tem um jeito aproximado de fazer E ele vai dar até Sei lá Uma margem de erro ali Mais 5% Menos 5%, né? Mas eu faço questão De fazer o estudo Da maneira mais difícil Que vai demorar 2, 3 dias Pra fazer Em vez de meia hora Pra entregar um negócio Que realmente Tá certo Com uma Com uma margem de erro O menor possível Que seja, sei lá Uma parte em 1 milhão, né? Então eu acho que Essa é também a minha filosofia Pra moda Pra relógios Pra charuto Pra uísque Pra vinho, né? É admirar E é É admirar Respeitar, né? A excelência E eu sempre gostei de As pessoas, né? Eu até convido as pessoas Eu acho que muitas das pessoas, né? São do público masculino E provavelmente Não muito ligadas À moda, né? Porque tem um certo preconceito Com isso, né? Mas eu convido as pessoas A entrarem depois No YouTube Enfim, né? E verem um desfile de moda De uma grife qualquer, né? Tom Ford Dolce & Gabbana Né? Qualquer uma dessas aí É E você vai ver lá Um monte de coisa E você vai falar Puta, mas não dá pra usar Isso aqui e tal Tem coisas que dá pra usar A maioria não dá, né? Porque o desfile é um show, né? Mas O interessante é você Pensar o seguinte Pô O que será que o cara Quis dizer com aquilo? Como é que será que ele Teve essa ideia e tal, né? E Particularmente, né? Eu gosto muito De alfaiataria Aliás, um abraço Pro Pro Bruno Colella Que é meu alfaiate Aí há anos E Que me ensinou Aliás Muitas das coisas Que eu sei Sobre tecido Corte Etc De Alfaiataria Masculina Infelizmente agora Não tem mais onde ir Tanto, né? Mas eu gosto de moda Eu gosto de relógio Eu gosto dessas coisas Mas muito mais Pelo processo Do que pelo Pelo resultado final É, questão de privilegiar O trabalho Duro, né? Que é Isso é um trabalho Difícil de conseguir pegar Em alimentos Tem isso também, né? No ar Você tem a base Que é o cozinheiro Lá ele tem Você pode cozinhar Do jeito normal Mas os grandes chefes Eles têm Um trabalho extra Muito mais difícil De fazer, né? Essas Extra miles Que você disse aí Pra chegar no resultado Que eles chegam Que é É 80% a mais Invertido Nesse caso, né? É 80% a mais De trabalho Pra ter 20% a mais De resultado Não, e Esse é um negócio Interessantíssimo Eu acho que Todo mundo deveria Ter esse tipo De experiência, né? Por um Por um tempo, né? Acho que em 2015 E tal Eu formei um grupo Com alguns amigos E a gente Ia nos melhores Restaurantes De São Paulo Primeiro Pra conhecer E é interessante Porque às vezes É trabalho E às vezes É genialidade No meu caso É sempre trabalho Não é genialidade Então eu não acordo À noite E tenho uma ideia Brilhante Pra fazer nada Normalmente É trabalho E eu Respeito As duas coisas Então às vezes Realmente Você vai num restaurante E o cara faz Uma composição Uma mistura Que você nunca tinha Imaginado Sei lá Doce Salgado Não sei Alguma coisa Muito inusitada E fica bom E é legal É divertido E eu reconheço Eu às vezes Paro e penso Pô O que esse cara Tinha na cabeça Quando ele foi fazer isso Cara Eu vi numa live Você falando Sobre uma experiência Ruim Que você teve Com opções De Gerdau Quando você era Um pouco mais novo Você consegue Tem como você comentar Essa história aí Pra gente Porque eu acho Que é muito comum Pra um iniciante Que pode estar nos ouvindo Agora Ter cometido algum erro Desse Então pra ele entender Que não é só com ele Que acontece E que tem como você Dar a volta por cima É Na realidade Na realidade O que aconteceu Foi que Sei lá Eu tinha 16 anos Por aí E eu comecei a operar No mercado E depois eu descobri Que existiam opções Então que Sei lá Eu até acertava Bastante E descobri que existiam opções Então eu falei Bom Já que eu acerto bastante Eu vou Pro negócio mais alavancado Porque aí eu vou Carrico mais rápido E aí eu fiz um trade Sei lá De opções De Gerdau E comprei lá Uma quantidade bem razoável De opções E fui almoçar Fui almoçar Esse é o máximo da confiança Fui almoçar Não olhei mais o mercado E depois quando eu voltei Tinha perdido Sei lá 70% 80% Negócio assim Realmente grande Eu tenho a impressão De que o mercado Financeiro brasileiro Ele está ficando Menos volátil Do que era antes Antes realmente Era Alguns dos nomes Eu acho que eram Mais voláteis ainda Do que são hoje E Bom Perdi uma boa parte Aliás Do dinheiro que eu tinha Na época Era bastante dinheiro Isso faz Sei lá Faz 17 anos Então faz bastante tempo E É isso Foi uma Foi uma lição Para aprender Realmente Que você tem que Primeiro Não colocar Muito em risco Eu acho que Você tem que Sempre Pensar o seguinte Bom Se eu perder Essa operação Aqui O que vai acontecer Quanto eu posso Perder de verdade Nisso aqui E Qual é o tamanho Que eu quero ter Dado o máximo Que eu posso perder Então acho que tem Essa Isso daí é uma Grande lição E acho que as pessoas Estão tendo Essa lição Na prática Eu acho que a gente Tenta Com esses programas Com podcast Com live Acho que a gente Tenta ajudar As pessoas A encontrarem Um caminho Mas Como a gente Está assim Com um Período Que as pessoas Estão Tiveram ganhos Muito expressivos Em curto período De tempo Nem sempre Você é escutado E na verdade Acho que as pessoas Mas com o tempo É normal Tem uma convergência É legal E assim Ainda nesse assunto Das opções Você perdeu Bastante dinheiro Nessa operação Específica Hoje você faz Um monte de operações Com opções Inclusive a venda Que você já comentou Agora há pouco Mas você faz Alguma estratégia De proteção Para o seu patrimônio Usando opções Por exemplo Comprar no pozinho Todo mês Alguma coisa assim Você tem algum tipo De estratégia desse tipo? Então Na realidade Como eu tenho Uma carteira Que Da maior parte Do tempo Ela tem Muito Long and short A minha carteira Ela já é Mais ou menos Neutra Em relação Ao mercado Então Na realidade Eu não faço Nenhuma Grande proteção Assim Porque a minha carteira Ela na maior parte Do tempo Ela já é Neutra Em relação A variações De mercado Eu Do meu Ponto de vista Se você confia Na sua estratégia Se a sua estratégia É boa mesmo Não tem porque Você correr risco De mercado Direcional Então Se você é um bom Stock picker Compre a sua carteira E venda o INP Porque não tem porque Você está Direcional No mercado Não existe Essa necessidade Só tem que ficar Direcional No mercado Quem tem Uma estratégia Dessas Tipo Buy and hold Assim E tal Que normalmente É o cara Que Não quer Fazer Stock picker Não quer Digamos Operar Volatilidade Não quer Operar uma coisa Mais papai Com mamãe Aí você faz Esse buy and hold Aí e tal Agora Se você é um Stock picker Se você É um cara Que acha Que você tem Uma qualidade Superior Em relação Ao mercado Você não tem Por que Ficar comprado No índice Melhor Você comprar Sua carteira E vender É Inclusive Isso que você está Dizendo Para o pessoal Que não Conhece É a estratégia Dos head funds Você está Operando exatamente Como um head fund Que é a história De ficar comprado E vendido Você está sempre Redeado Você está sempre Para uma posição De proteção E vai tentar Ganhar com spread Vai tentar Ganhar com Distorção de mercado E coisas nesse sentido Não Justamente Eu acho Que Você tem Que ter Uma estratégia Clara E você tem Que saber O que você Se propõe A fazer No meu caso Eu me proponho A operar O macro Global Eu acho Que eu sou Um trader Do macro Global Eu me posiciono As minhas As minhas Posições Em empresas Em setores Etc São com uma visão Top down Eu olho Para o macro E depois Eu olho Para os setores Depois eu olho Para as empresas E aí Por último É que eu vou Olhar Como eu vou Me posicionar Se é Via derivativo Via opção Compra de opção Venda de put O que eu vou Fazer Eu me proponho A fazer isso Eu acho Que isso Eu consigo Ter um Edge Em relação Ao mercado Se isso é Verdade Não tem Por que Eu estar Comprado Direcionalmente Em Bovespa E quando Não for Verdade Eu vou Perder Dinheiro Renato Eu tinha Uma pergunta Aqui Porque na sua Bio Você se Você se Deslibertário Você acha Que seria Possível Uma sociedade Libertária No Brasil Quais seriam Os primeiros Passos Que deveriam Ser tomados Para a gente Ir Para esse Rumo Olha Eu acho Que na realidade Apesar Das últimas Dos últimos Anos O Brasil É uma sociedade Relativamente Liberal No que diz Respeito As questões Sociais Então Eu acho As pessoas Que vão Nos assistir São Civilizadas E vão Concordar Comigo Que não é Porque o Cara é Homossexual Que a gente Tem que dar Porrada Nele Ou Enfim Querer Matar O cara Sei lá Então Por mais Que você Não seja Homossexual Eu acho Que não tem Motivo Nenhum Para a gente Querer interferir Nas decisões Pessoais Das outras Pessoas Total Quer dizer Não tem Motivo Nenhum Para a gente Querer interferir Nas decisões Pessoais Das pessoas Quanto A questões Que dizem Respeito Apenas A elas E Enfim A eventuais Pessoas Ligadas A elas Isso não Tem nada A ver Com a Sociedade Como um Todo Então Acho que A gente Não tem Que Interferir Nas decisões Das pessoas E eu acho Que o Brasil Realmente Apesar De tudo Dos últimos Anos Que acho Que ficou Um pouco Mais Confuso Mas eu Continuo Achando Que O ideal É assim Se o cara Quer ser Homossexual Ou se Enfim O cara Decide Morar Na praia Ou Decide Ter três Ou quatro Filhos Ou Decide Estudar Uma coisa Ou outra Ou decide Não estudar Isso aí É uma coisa Que diz respeito Apenas a ele Ninguém Tem que Interferir Muito menos O Estado E do outro Ponto de vista Eu sou Liberal Na economia Eu acho Que A gente Deveria Ser Cada vez Mais Liberal Na economia Infelizmente Não é o que A gente Tem visto Muito ao Contrário O governo Agora Para Muita gente Aplaudir Inclusive Pessoas Que são Instruídas E Provavelmente Alguns Dos que vão Nos assistir O governo Com essa história De distribuir Dinheiro E de fazer Eu acho Que As pessoas Têm que se Preocupar Com a própria Vida Tanto Para o bem Quanto Para o mal Então À medida Que você Tem a opção De fumar Você também Tem que Se responsabilizar Pelo tratamento De câncer Se você tiver Câncer E não tem Que jogar Isso Em cima Do Estado Ou Na prática De outras Pessoas Porque É o meu Imposto Que vai Pagar O tratamento De saúde De um Cara Que fumou A vida Inteira Eu não Vejo Por que Que eu Deveria Pagar Por isso Já vai Para o finalzinho Aqui já Tranquilo Você já disse Que opções São bombas nucleares É um seguro Para as Protegidas Tem a ver Com aquela outra Pergunta Quais estratégias Você mais gosta De fazer Pensando Nessa explosão Porque você já disse Que não usa As opções Como proteção Porque você tem A carteira Redeada Pela própria Estratégia Mas você usa De alguma forma As opções Pensando Nessas explosões De preço E tudo mais É Na realidade Assim Eu É A realidade É a seguinte Na maior parte Do tempo O mercado Não explode Para nenhum lado É Então Assim Quando você Compra Uma opção Que Que está Sei lá 20% Fora do dinheiro É Muito Difícil Que aquela Opção Vai dar Algum Dinheiro Muito Difícil Eu Na verdade Opero O contrário Disso Eu Opero Eu Aposto Que as Coisas Não vão Explodir Então Sempre Que tem A oportunidade Eu Vendo Essas Opções Quando elas Estão Caras Tem Várias Maneiras De apurar Se está Caro Ou Não Mas eu Vendo Essas Opções E Na realidade Essa Explosão De preço Sei lá Eu Não uso Opção Não Se Acontece Eu pego No direcional Mesmo No delta Um Nas ações Enfim No que quer Que seja Que eu Tenho Boa Renora A gente está Chegando aqui No final A gente vai Fazer uma Pergunta Aqui Que a gente Sempre faz Para encerrar Que é A pergunta Opwise Que é Qual conselho Você daria Para quem está Iniciando no mercado Financeiro Agora Nesse exato Momento Outubro De 2020 Bom Eu vou Estender A sua Pergunta Para dar Um conselho Para as pessoas Que entraram Nos últimos Três meses O cara Que entrou Nos últimos Três meses Muito Provavelmente Está perdendo Dinheiro Está no Zero a Zero E Ele deve Ter Entrado No mercado Muito Provavelmente Porque Viu Todo mundo Ganhando Muito Dinheiro Ou pelo menos Parecer Estar ganhando Muito Dinheiro O que aconteceu De março Do final De março Até Digamos Duas Três Semanas Atrás É Absolutamente Não Usual O mercado O mercado O mercado Financeiro As pessoas Bem sucedidas Que eu Conheço Que Operam Trabalham Enfim No mercado Financeiro São as pessoas Que entendem Que o mercado É Juros Composto No tempo Então Você Fica Muito Tempo No mercado Ganha Dinheiro Senão Algumas Vezes Vai acontecer De você Dar uma Porrada E ganhar Muito Dinheiro Em um Ativo Ou Outro Mas Isso É exceção Não é A regra A regra É você Ganhar Alguma Coisa Ali Um Pouquinho A mais Do que A renda Fixa Um Pouquinho A mais Do que O IPCA Mais 6 O IPCA Mais Qualquer Coisa Que estiver Te dando A NTNB Então Esse É o Normal E O que Você Tem que Fazer É tentar Bater Esse Benchmark O cara Que conseguir 20 30% Ao ano É um Herói A maioria Vai conseguir Muito Menos E muita Gente Vai desistir No meio Mas A realidade É essa Observe Que o mercado Ele realmente Não é feito De explosões Para cima Ou para baixo Geralmente Não O mercado Ele 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 Segue Aí Uma Umas Tendências Você Pode Até Antecipar Essas Tendências Baseado No que Está Acontecendo Na Economia No que Está Acontecendo Com as Empresas Em Melhorias Operacionais Etc Mas Não Adianta Você Comprar Hoje Achando Que Vai Ficar Rico Amanhã Então É Ter Paciência Ter Cuidado Sempre Tomar Cuidado Para Ter Posições De um Tamanho Razoável Não Achar Que as Coisas Vão Para Infinito Ou Para Zero Imediatamente E Manter A calma Nos Momentos Difíceis Sempre Manter Um Dinheiro Fora Do Mercado Que é Um Dinheiro Que você Pode Recorrer Se você Precisar Independentemente De o Mercado Ir Bem Ou Mal E Também Ter um Dinheiro Fora Do Mercado Que você Está Disposto A Colocar No Mercado E Ter Consciência De que Não é Porque o Mercado Caiu 3% Que você Vai Dobrar Sua Posição Acho Que São Essas As Coisas Ter Uma Consciência A Respeito Do Risco E Tal Muito Gosto Muito Do OpLab Indico OpLab Para Todo Mundo Especialmente Quem Está Começando Em Opções Para Quem Está Começando Para Quem Não Está Começando Porque Porque A Realidade Opções São Ativos Não Lineares E Você Não Consegue Imediatamente Na Sua Cabeça Fazer As Contas De Delta De Gama Nem De Preço Então Quer dizer Você Não Consegue Muito Bem Saber Se Está Ganhando Perdendo Por Dinheiro Então Acho Que É Interessante Você Ter Esses Recursos Boa Maravilha Marcelo Paz Como Que O Pessoal Encontra Você Nas Redes Sociais Primeiro Agradecer A presença Do Renoac Foi Um Papo Muito Legal Vamos Convidá-lo Com Certeza Para Outros Papos Como Esse Quem Quiser Me Encontrar Pessoal Marcelo Com Dois L's Agra Paz Está Aqui No Instagram E As Outras Redes É Só Procurar Lá E Como A A A A Pessoal Você Que Estava Nos Assistindo Muito Obrigado Pela Sua Audiência Se Você Gostou Do Podcast Compartilha Siga O OpLab Nas Redes Sociais No Instagram É OpLab Ponto App Temos Nosso Canal Do Youtube No Facebook E É Isso Até A Próxima Tchau